Nossa mesa, é... com a palavra agora, Sérgio Seixas, por favor, Sérgio. Oi, alô? Oi, alô? Tá ouvindo aí? Alô? É o seguinte, eu não tô ouvindo nada. Alô? Alô? Esse é só pra quem é o dono da bola, né? Bem, é o seguinte, antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de convidá-los para cinco pequenos exercícios e uma história, tá bom? São exercícios curtíssimos e quase simples. Bem, então a primeira coisa que eu queria que vocês ficassem numa posição confortável. E aí é o seguinte, eu vou pedir que vocês tenham os olhos e... Vou fazer uma solicitação, e esse exercício vai durar um pouco menos de 30 segundos. Então, sem abrir os olhos, eu vou pedir que vocês, ao longo de 30 segundos, não pensem em macacos. Um, dois, três. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora, vamos para o segundo exercício, também curto, de olhos fechados. Eu vou contar até três. Mantenho os olhos fechados. Eu vou pedir que vocês pensem um problema atual. Um problema que vocês estejam vivendo na atualidade. Quem sabe um problemão. Um, dois, três. Nossa, excelente. Impressionante. Normalmente, eu não tenho esse retorno que eu estou tendo hoje aqui. Eu vou sugerir agora um terceiro exercício, também curtíssimo. Só que esse vai exigir de vocês um esforço. Vocês troquem de lugar. Vocês se levantem e sentem na cadeira. Ao lado, troquem de lugar, se mudem. É muito importante. Obrigado. 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 Bem, então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Também é um exercício curtíssimo, quase simples. E eu vou pedir que vocês sintam prazer. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bom. O penúltimo exercício, também curtíssimo. Onde vocês estão, eu vou pedir que vocês continuem, do ar fechado. E vocês lembrem de uma situação de muita dor. Uma situação de extrema dor. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bom. E agora, o último exercício, também curtíssimo. Eu vou pedir que vocês voltem nesses lugares. Eu pedi pra vocês trocarem de lugar, o Michel foi lá pra fora. Bem, de olhos fechados, o derradeiro exercício, também curtíssimo, quase simples. E quando o contato é três, eu vou pedir que vocês se deixem alcançar pelo êxtase. Então, quando o contato é três, sintam êxtase. Um, dois, três. Excelente, muito bom. Muito bom. Bem, nós concluímos a primeira etapa desses 20 minutos que tem. Que ainda não estou vendo nenhuma folha do Nelson, por enquanto. Agora, eu concluo essa parte contando uma pequena história. Chama-se a história do chapeuzinho vermelho. A história é a seguinte. Era uma vez uma menina muito cândida, muito angélica, muito pura. E que tinha um chapeuzinho, um chapeuzinho de cor vermelha. E ela tinha uma vovó, uma vovózinha, que morava numa cabana de madeira, num lugar bastante bucólico, onde tinha que atravessar a floresta. E toda tarde, coitada. A vovózinha, ela era belinha, estava caidinha, doentinha. Não tanto, lhe complicado, mas estava doentinha. E ela ia visitar. E ela ia cantando com a sua cesta de frutas, levando para a vovózinha. Um belo dia, ela chegou, bateu na porta. E nada da vovó vir. Ela chama a vovó. A vovó é sua netinha amada. E nada de abrir. Ela empurra a porta, a porta abre, ela entra. Eis que, na cama da vovózinha, está o novo mal, deitado com a roupa da vovó. Ela olhou, achou aquilo muito interessante. Ela se aproximou e olhou para ela. Falei assim, nossa, esses olhos tão grandes do louco, são para me olhar? São de fato, ela se aproximou para ser vista melhor. Esse nariz tão grande, já sei, é para o vovó me enxergar. E ela deu um passo mais adiante, muito interessante, e caiu bem a roupa da vovó no louco. E aí, quando ele viu aquela boca enorme, ele falou assim, essa boca, essa boca é para mim comer. Aí ela se aproximou muito do lobo mal, da vovózinha, do lobo mal, e o lobo, vendo aquela cena, terrificado, apavorado, amedrontado, ele não entendendo nada, ele gritou. O tema do workshop é o assédio do Nefab. Eu não vou aqui falar o que vai acontecer, porque o futuro a Deus pertence. Eu vou falar o que eu preparei para trazer, que por acaso o tema também é o assédio do Nefab, que é o nosso tema aqui. A minha preocupação central é sobre o êxtase do homem contemporâneo, este homem derrotado pelos seus objetivos de progresso, este homem derrotado pelos seus objetivos de conforto e de felicidade, este é o projeto de conforto e felicidade. Então, uma coisa que me interessa muito é a relação do que é essa iluminação que o oriental fala e o nosso macro prazer, o nosso êxtase, o êxtase do homem ocidental. Esse gozo imanente, esse êxtase ontológico, esse usufruto do absurdo, o usufruto do absurdo. A gente está preparado para usufruir o absurdo? O êxtase de confluência, no momento que a gente vive, o que seria nós seres confluentes? Qual o êxtase de confluência? O sonho do real. Eu fico pensando em uma definição plausível para êxtase, poderia ser a integração desses inúmeros eus que nos constituem, a integração desses eus que moram dentro da gente e vibram o agora, o agora com letra mais espiritual. Esses inúmeros sexos que somos, essas inúmeras inteligências que somos, esses inúmeros talentos que somos, esses inúmeros corpos que somos, esses inúmeros atributos de Deus que somos, essas inúmeras formas de amar, esses inúmeros pais que temos, mães e irmãos que temos. O que é o gozo do homem contemporâneo? Ele está mais à vontade com seus inúmeros estados emocionais. Estar mais à vontade, cada vez mais à vontade com a sua tristeza, com a sua alegria, com o seu medo, com o seu prazer. Estar mais à vontade com os seus inúmeros estados emocionais. E cada vez mais e mais e mais e mais. Porque, afinal de contas, eu não sou a minha história. Quer dizer, eu tenho essa história. Ela é minha, mas eu não sou essa história. Ou seja, quando a gente vai se afastando do processo de se identificar com a própria história, com os próprios estados emocionais, a gente chega perto de quê? De uma liberação, de um gozo, da possibilidade de a gente se entregar, de soltar. Mas para isso existe uma lógica que eu chamo de, da lógica da insubmissão. Eu coloco três pontos para essa lógica da insubmissão. Primeiro, perceber a minha ausência. É fundamental que eu perceba a minha ausência. Perceber a minha ausência, a ausência de mim. Fique pensando se uma psicologia profunda poderia me ajudar nesse sentido de eu me preencher, de eu entrar dentro de mim, de eu me ocupar, de eu me apropriar. A segunda coisa que me chama a atenção é indignar-me com entusiasmo. Eu não digo indignar-me do ponto de vista de um pensamento estéreo, ou acadêmico, ou agro, ou frígido, mas sim indignar-me com entusiasmo. É um mistério isso. Talvez a arte, a filosofia, no sentido amplo, possa ser um nutriente importante para eles. A terceira coisa que me chama a atenção é a importância dessa lógica da insubmissão, é escavar-me até o fim. Escavar-me até o fim. Até o fim. Até o meu fim. Até o fim do meu medo. Porque é lá que o ser habita. No fim desse medo. No fim dessa resistência. Desse encontro. Dessa presentificação. Bem, talvez existam quatro ferramentas para isso. Talvez existam quatro ferramentas para isso. Eu chamo de ferramentas, quatro ferramentas do ébrio, lúcido. A primeira é como compreender a natureza da sede. A segunda é como disponibilizar o cálice. A terceira é como escolher o vinho. E a quarta é como beber. Volto eu e digo. Será que a potência da psicologia profunda, eu digo profunda, pode ajudar a que a gente compreenda um pouco a natureza da nossa sede? Será, dois, que a vida natural, com práticas corporais, da alimentação natural, pode disponibilizar esse cálice que somos nós, que é a nossa carcaça, o nosso corpo, o nosso tempo? Três. Será que o pensamento crucial, crucial, entenda-se como um pensamento em cruz, esse pensamento que faz interseção entre a razão e a intuição, entre a terra e o céu, será que esse pensamento discernido e capaz de escolher para a gente o nosso vinho, que vinho é o meu vinho, que é diferente do seu vinho? Quarto. Beber esse vinho, abrir-se a surpresa do incompreensível, abrir-se a surpresa do incompreensível, abrir-se a surpresa do incompreensível, será que isso tem a ver com a possibilidade da espiritualidade? ser uma espécie de cubido, a me alertar em relação a esse mistério, ainda que eu não entenda, e a minha função não é entender, a minha função é degustá-lo. Mas, olha, há um facilitador para tudo isso. Nós vivemos um século, o século da derrota. Esse século começou em 1957 e terminará em 2066, é um século de 109 anos. Na astrologia, nós temos 12 arquétipos. O primeiro vai de Ares a Câncer, Ares, Toregemos e Câncer. É um momento onde, do ponto de vista, não para os cancerianos, não para os saurinos, mas para os arquétipos, Ares, Toregemos e Câncer, falam da necessidade da gente experimentar esses eus, esses eus que nos habitam, esses eus que somos. Quanto minutos? A segunda, de Leão a Escorpião, Leão, Virgem e Víblia a Escorpião, é quando a gente assenta algum desses eus, quando a gente define algum desses eus e a gente banca. E quando vem de Sagitário a Peixe, Sagitário, Capricorn, Equal e Peixe, é quando a gente entra em uma crise de identidade. Quando a gente começa a botar para fora aquelas identificações. Mas, então, página. A gente está em um trabalho dos trans-saberes e eu estou falando de três planetas trans-pessoais, Urano, Letúcio e Plutão. São planetas geracionais. De 1957 a 2066, Plutão, 109 anos, esses planetas vêm de Escorpião até o último grau de Peixes. novo. Queiramos ou não, somos induzidos por um caldo psíquico que vai além do nosso ego a entrarmos numa crise de representatividade. Que delícia! Crise de representatividade, crise de identidade. Isso não é um convite, é mais que um convite. É uma convocação de 1957 a 2066, vivemos o século da derrota. A derrota do desejo para a vontade. A derrota do ego para o self. Bem, talvez vocês possam dizer não, isso é mentira, o ego está cada vez mais pronunciado. Escuta, o século ainda não acabou, não é? Em 2066, o que significa isso? Muita água vai rolar. A cada mês está acontecendo algo muito mais rápido, muito mais intenso do que sempre foi ano passado. não dá para juntar três desses planetas nos últimos signos, a gente quer o quê? Então, essa crise de representatividade, ela fala do anseio de aniquilamento, do anseio de desaparição, uma pulsão de morte que Freud anunciava lá atrás, a derrota está a serviço do inerfável. Isso cai na prova, a gente pode anotar. A derrota está a serviço do inerfável. E aí, eu ouso dizer o seguinte, que essa crise de identidade, desse século da derrota, graças a Deus, graças ao homem, nós temos uma passagem da religião que é a passagem do poder ao ser. Na política, a gente tem uma passagem da gestão ao serviço. Na economia, a gente tem uma passagem de ser causa para ser consequência. na educação, a gente tem uma passagem de aparelhar-se para reconhecer-se. Por exemplo, a saúde, a gente tem uma passagem do remediar para o potencializar. E aí, eu termino a minha fala perguntando, e os três saperes? Eu digo o seguinte, eu, Sérgio, sou matemático e, portanto, poeta, quando percebo a exatidão que há no inexato, o prumo que há no acaso. Eu, Sérgio, sou artista quando provoco emergências expressivas. Sou parteiro dos erros que me constituem. Eu, Sérgio, sou psicólogo quando facilito os diálogos entre esses inúmeros erros e procuro integrá-los em meu corpo identitário, chamado indivíduo. Eu, Sérgio, sou astrólogo quando, para além da minha história, me contextualizo humano e cósmico, argila e pó de estrela. Reconheço-me um sonho do real. Reconheço-me um sonho do real. E, por fim, eu, Sérgio, sou místico quando, em amor, quebro as imagens e representações de Deus e, nu, retorno ao presente, ao agora, este incompreensível gozo de Deus em mim. E termino a minha fala completando aquela historinha que é o seguinte. E depois daquele grito do chocotinho vermelho e ela ofereceu as frutas, as iguarias e ambos comeram, mas comeram, lamberam os beijos e os dentes que ele tinha acabado de comer aquela carne velha da avó e se degustou com aquelas frutas com uma gatinha. Foi lindo. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Todos aqui devidamente ingritados. e...